Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu tô montando o meu bolo de 10 quilos. Esse bolo serve até 100 pessoas. Eu fiz 3 assadeiras 25 por 40 e cortei ao meio. Uma camada apenas de recheio, molhei com calda de leite condensado, o recheio é de brigadeiro com creme de leite e eu cobrei o valor de 480 reais. O bolo é exatamente assim com apenas uma camada de recheio. Foi o combinado com a cliente. A cobertura ela escolheu chantilly com granulado. Comenta pra mim aí o que você achou desse bolo.